O vídeo de hoje, minha amiga, tá super bacana. Vamos utilizar caixinhas de sabonete. Isso mesmo. Vamos reciclar, minha amiga, porque o meio ambiente agradece. Vamos aprender um mini organizador e também uma sacolinha surpresa que você pode utilizar em aniversário, como lembrancinha. Isso mesmo, minha amiga. Então, vamos separar as nossas caixinhas e bora lá. Olá, minha amiga. Tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, se você não é inscrito no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme para você se inscrever agora, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos dar o passo a passo. Bom, a primeira ideia, nós vamos utilizar três caixinhas de sabonete, tá? Todas do mesmo tamanho de preferência. Vamos precisar de um pedaço de EVA de 30 centímetros por 11, tá bom? Esse, eu recortei as laterais com tesoura de picotar, mas é opcional, tá, minha amiga? Não precisa necessariamente. Vamos precisar de fita, qualquer tipo de fita, tá bom? E também os lacinhos com florzinhas para enfeitar. Isso também é opcional e você faz aí da maneira, da melhor maneira que você quiser, usando a sua criatividade, tá? Eu só apenas estou dando sugestões. Vamos precisar de contact ou papel de presente também serve, tecido também serve, tá bom? Como eu tinha esse contact, eu vou usar cola quente também. Bom, primeiro passo, nós vamos precisar fechar todas as nossas três caixinhas, como eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Vamos fechar bem todas elas, tá? Todas as três. Feito isso, minha amiga, nós vamos agora fazer uma marcação, depois de fechar nossas caixinhas. Vamos fazer uma marcação com uma caneta, qualquer tipo de caneta, tá? Eu estou usando essa preta para vocês enxergarem bem. Uma marcação de 3,5 cm, tá? Na frente da caixinha, olha. Marca dos dois lados, 3,5 cm, ok? E passa um risco. Desse risco, nós vamos fazer um risco diagonal na lateral, tá? Nós vamos pegar lá do risco até a pontinha, como eu estou fazendo no vídeo. Um risco em diagonal, tá vendo, ó? Dessa forma, dos dois lados, ok? Da pontinha da caixinha até o risco, ó. Vai ficar dessa maneira, tá vendo? Muito bem. Feito isso, minha amiga, nós vamos agora recortar aonde tá essa marcação, tá? Nos riscos. Então, eu usei um estilete de mão e vamos recortar, ok? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, essa parte nós vamos descartar também, tá? Vamos tirar essa parte, olha. Aí, acerta direitinho, vai ficar assim, ó. Todas as três caixinhas, vocês vão fazer esse passo. Feito isso, vamos encapar, tá? Eu não mostrei como encapar, porque isso é bem simples. Eu já ensinei várias vezes aqui no canal, então, senão, o vídeo fica muito longo. Então, eu já encapei a minha, as minhas três caixinhas, vocês também, minha amiga, vai encapar aí as suas caixinhas, tá bom? Bom, depois disso, nós vamos pegar o EVA e vamos cortar um pedacinho de fita. Não tem medida essa fita, é apenas pra fazer um ganchinho, né? Pra gente pendurar, porque é um organizador de parede, tá? Então, você vai achar o meio, centralizar e pôr essa fitinha pra fazer, pra pendurar na parede, né? Então, é simples até aí. Bom, agora nós vamos pegar as nossas caixinhas e vamos acertar bem direitinho, tá? Ó, colocar bem rentezinho lá embaixo a primeira. Aí, a segunda, você deixa mais ou menos uns dois dedinhos de distância. E a terceira também, tá? Procura fazer bem certinho, bem centralizado, pra não ficar torto, tá, minha amiga? Se você precisar medir com régua, você mede, mas eu fiz a olho mesmo, olha. E vai ficar dessa maneira. Agora, vamos usar o quê? O nosso toque especial, que são os lacinhos, as florzinhas, também é opcional, tá? Aí, você vê o que você prefere colocar. Está pronto o nosso mini organizador de parede. Olha que graça, você pode colocar chiquinhas, lacinhos, enfim, tá bom? Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo. Que eu quero dar um recado pra você aí, que é artesã iniciante, ou até mesmo uma artesã profissional, já avançada, que está com grandíssimo problema de vender o seu artesanato. Isso é comum, tá, amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas, euzinha aqui, Debbie, tenho a solução pra você. Eu tenho um mini curso gratuito, com sete aulas, com a Karine Otto. É um curso maravilhoso, gratuito, hein, amiga? Pra você receber, pra você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final, terminar de assistir o passo a passo, que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então, eu te espero lá. Agora, vamos iniciar a segunda dica, que também é com caixinha de sabonete, que é a nossa mini sacolinha surpresa, que você pode utilizar como lembrancinha de aniversário, tá? Então, o que você pode fazer? Utilizar o tema da sua festa. Aqui, eu trouxe uma coroinha, que é neutra, né? Que você pode usar tanto pra menino, como pra menina. Então, é simples. Bom, vamos recortar a nossa caixinha, como eu cortei agora, tá vendo? Só a parte de cima. E vamos encapar. Eu tô usando feltro. Mas, pode ser usado contact, papel de presente, tecido, o que você quiser, tá, minha amiga? A sugestão, eu estou utilizando o feltro. E vamos passando cola quente. Ó, você percebeu que eu deixei um espaço pra cima e um espacinho pra baixo do feltro, que é pra gente fazer o acabamento, tá bom? Então, você sempre deixa um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. E vamos encapando. Depois que você encapar, ó, a parte de cima, nós vamos envolver toda para dentro e vamos passar cola, tá? Vamos colar essa parte para dentro. Vai ficar dessa maneira. E a parte de baixo, você vai fazer como tipo um pacotinho de presente, tá vendo? Bem simples, minha amiga. Tem segredo nenhum. Agora, nós vamos colocar as nossas alcinhas, tá? Você pode usar qualquer tipo de cordão ou até mesmo fita também, tá? Não tem importância. O resultado é o mesmo. E vamos colar as nossas alcinhas. Bem simples também, eu utilizei cola quente. E você procura colocar essas alcinhas, minha amiga, bem rentezinho, porque ali nós vamos fazer um acabamento com fita, tá bom? Então, não põe muito pra baixo, senão vai ficar feio. Então, procura colocar bem rentezinho, como eu estou fazendo no vídeo, ok? Muito bem. Com as nossas alças colocadas, agora nós vamos fazer o acabamento. Eu usei uma passando a Maria, mas você pode utilizar renda, fita de cetim, enfim, amiga. Como sempre eu digo, o que você tiver de material aí, tá bom? E vamos passando cola e colocando a nossa fitinha, tá vendo? Bem simples, bem fácil de fazer. Está praticamente pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Decorar. Eu estava em dúvida entre a florzinha branca e a florzinha lilás, mas eu achei a branca que deu um destaque maior. Então, eu vou colocar a florzinha branca de EVA, que eu já comprei pronta, tá vendo? É opcional também. E, como um tema, eu coloquei a coroinha. Mas aí você pode colocar o tema que você quiser, tá bom, minha amiga? E a cor também que você quiser do tema da sua festa. E está pronta a nossa caixinha. Aliás, a nossa sacolinha, hein? Linda de morrer. Amei. E você, minha amiga? Deixa seu like aqui pra mim, hein? Então, o que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica? Gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga, que ele é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like e também seus comentários, que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí você está falando assim, Débora, para de não bababá. Cadê o mini curso gratuito que você prometeu pra mim? Simples, amiga. É só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar seu nominho, não esqueça de deixar seu nominho, que eu te envio na hora e também dizer que veio do meu canal, tá? Senão eu não vou enviar. Brincadeira. Então, é só você clicar que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que eu devo estar ocupadinha, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom, amiga? Não esqueça do like, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!